Roberto, às vezes a pessoa diz que se sente pontadas pelo corpo. Pode ser fibromialgia? Pode ser outra doença ou síndrome? Então, Deco, aí é assim, ó, você tá me perguntando sobre diagnóstico. Então, diagnóstico, então, pra vocês que são terapeutas, pra vocês que não são médicos, quem dá diagnóstico é o médico, tá? Então, eu trabalho, se o cliente chegou, aí eu tenho fibromialgia, né? Você tem algum exame, tá? Eu fui no hematologista, eu fui no médico tal, 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 e ele constatou que eu tenho fibromialgia, tá? Tudo bem, então vamos trabalhar. Mas eu já atendi várias pessoas no meu espaço terapêutico que chegam, que eu, pelo que eu trabalho, pelo tanto de pessoas que eu trabalho com fibromialgia, né, pra nós, na minha cabeça fica passando assim, né? Isso pode ser fibromialgia, na minha cabeça. Mas eu pergunto pro cliente, ou pra cliente, normalmente é mulher, você tem algum exame, alguma coisa que constate algo? Fala, não, eu não tenho exame, não tem, não tem, não tem. Então, eu não fico sugestionando também. Eu não posso ficar sugestionando, porque senão eu vou plantar na cabeça do cliente algo que ele não tem, ou algo que ainda tá mais fácil de eu tirar. Então, se a pessoa não veio com fibromialgia, não comentou sobre fibromialgia, simplesmente, né, desculpa do simplesmente, ela relata um monte de dor esparramada pelo corpo todo, e, então, eu vou procurar trabalhar essas dores, sem falar a palavra fibromialgia, porque eu não sou médico, não dou diagnóstico, eu trabalho com o diagnóstico que ela me traz, ou com as dores que ela me traz, tudo bem? E, então, eu vou procurar, né, desculpa, né, desculpa, né, desculpa, né, desculpa.